Fala Família, tudo bem pra vocês? Esse aqui é mais um vídeo e vamos finalmente fazer o especial de 5k acabo esperando aglomerar aqui um pouco de comentário muito comentário, mas não sei que é doido, ok? Então, vamos começar aqui pelo Mateuzinho 17 e 12 Ok, né? Olha o miau Fala aí oi pro pessoal, miau Vai ser mais educado, miau Olha o maior educado Ok O Mateuzinho perguntou primeiro Qual que você vai fazer aqui? Cara A maioria das pessoas não acredita Mas eu tenho 16 anos, ok? Fala oi pro pessoal, miau Tenho 16 anos Qual o seu maior sonho? Mano, o meu maior sonho É Ser um youtuber muito grande Mas nunca perdi Ser tipo de esgosto Nunca perdi a vontade de jogar E ser tipo algo quente Nunca parar de Mencionar a Deus, entendeu? Entendeu? Sempre fiel a Deus Mas ser Famoso Famoso e gostar de jogar Nunca perdi a vontade de jogar Entendeu? Esse é meu sonho Esse é meu sonho, mano Inspirar várias pessoas Fazer o dia de alguém mais feliz Isso é Queve ser muito bom, mano Minha comida favorita Cara Minha comida Favorita Eu acho que é pizza Acho que é pizza, mano Eu acho que é pizza, velho Sério Agora eu vou mandar aqui pro Claudineiga Silva Você gosta mais do dia ou da noite? Mano, os dois são importantes pra mim, mano A noite a lua é bonita É É bom pra dormir Tá sofrendo bom E de dia É bom pra assistir vídeo no YouTube Muito legal Só ganha RZ presente A luz do sol é essa pessoa mais feliz Então Tem como eu escolho Tem uma inspiração pra você Mano, eu me inspiro basicamente em um jazz ghost, cara Sério, jazz ghost É show demais Eu não perco um vídeo de jazz ghost, mano Jazz ghost é muito show, mano Aquele jazz Maravilhoso Qual é seu maior sonho? Esse eu já respondi Qual é seu addon favorito? Meu addon favorito é meu Ou meu addon favorito é o Cogo mesmo? Meu addon favorito é o Cogo mesmo? Meu addon favorito é o Cogo mesmo? É Ai miau, miau me deu capa aqui, velho Ah meu, se esfregando o celular, velho Tá, né? Manda favorito dos meus addon Eu acho que é... O... De construção Ao que esse plano de ficar OP, velho Sério Muita coisa pra fazer Cara, graças a Deus Foi bem fácil pra mim aprender a fazer addon Eu simplesmente Olho o arquivo de outros addons Veio alguma coisa Veio alguma coisa Veio o... É... Pacote de desenvelope Pra mim, alguma coisa assim A documentação do Minecraft E... Eu consegui encaixar as coisas E fazer uma gambiar Graças a Deus Isso aí... E fica assim Qual sua cor favorita? Cara, minha cor favorita Eu tenho duas cor favorita Vermelho e azul Vermelho e azul, mano Minhas cor favoritas Mas acho que eu gosto mais do vermelho Eu gosto muito do azul, mano Ai miau, me morde Meu animal favorito é os gatos, mano Só que eu... Fique mais Fique mais Fique mais, mano Minha música favorita Minha música favorita Eu acho que é... São... Disbelly F Não Minha música favorita, cara É... Essa... É... Essa bem daqui Abaixei um pouco o volume de vocês Que eu só tenho um trechinho da música E... Quando eu vou colocar é muito alto Eu não sei o nome dessa música, velho Infelizmente É... 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 Sério, família Essa é a minha música preferida Eu vou ter que carregar de novo as perguntas aqui Então, eu voltei Então, eu voltei Miau Ai... Então, família Essa música... Ela fala de superação De você não contar com a sorte Você tem que se dedicar Pra conseguir o que você quer, velho Muito linda essa música, mano Ok E qual o meu herói favorito? Meu herói favorito Eu acho que é o... Do que eu estranho, mano Eu acho Que eu acho legal Qual sua A.U. Junger Kale preferida? Mano, eu acho Que minha A.U. Junger Kale preferida Eu acho que é a Swap Ou a Original Qual seu verdadeiro nome? Eu não posso falar Já pensou em que existia no canal? San Cristian Eu... Já Muitas vezes E eu tinha um canal secundário Só que eu acabei que acabei com um canal secundário Eu sou bom em matemática Nesses caras coisas Ô, minha Para de me arruinar, mano Cara, eu quero continuar a ensinar a criar A2, velho Só que Eu não tenho muita ideia De como eu ensinar a criar Eu ensinar alguma coisa, entendeu? Porque nem eu sei muito bem O que é que eu tô fazendo Quando eu tô criando A2, velho Então, eu não sei se eu vou conseguir ensinar Por que ganhou ruim você jogando com os inscritos? Porque pelo Onlet Bugam muito Bugavam Bugam E as pessoas quebraram as coisas Que o ruim E o lag era imenso E eu não tenho que ganhar aqui em casa Eu pensou em fazer um Rei Manga com os inscritos, B.S. Mas que eu ganhei uma inquisita Ai Ai, miau Ai, miau Cara, já, velho Eu gosto de jogar com as pessoas Só que o ruim é Não tenho que ganhar aqui em casa Pelo Onlet Vaga muito Eu não editei mais coisas em isso Já pensei em contratar alguém pra jogar em algo Mano, contratar como? Sendo dinheiro Qual o seu jogo preferido? Cara, Minecraft Óbvio Minecraft Pokémon Ou Dizimon Mano, sinceramente Entre Pokémon e Dizimon Eu acho que eu escolho Dizimon Simplesmente pela fusão, mano Mas Pokémon é muito bom também, mano Eu prefiro não alpinhar, velho Prefiro não alpinhar E Biscoito ou Bolaça Eu já disse que é Waffle É Waffle É Waffle Não é Biscoito nem Bolaça Vocês com eles estão presos Em uma matriz Que vocês não conseguem libertar suas mentes E por isso vocês acham que é Biscoito ou Bolaça Mas não é O certo é Waffle Waffle, mano Agora Pergunta do Most Masque O que que significa Most mesmo, hein? Sei lá Às vezes eu vou pesquisar o que que significa Most Quem inspirou você a criar o canal? Mano, eu criei o canal Quando Eu Vai ser uma versão Minecraft E nessa versão Minecraft Tinha como você criar Crafts Mano, foi muito inovado pra aquela época Você por que que criar Crafts nos águas, entendeu? Entendeu? E Eu logo quando eu bati o olho no Scraft lá Eu tentei colocar em um Adam O arquivo do Minecraft E alterar o Scraft E consegui É meu primeiro vídeo eu ensinando Eu sou Eu sou o primeiro a ensinar Não, né? Como o Crafts tá entendeu? Eu não queria pegar a Sanski que ser o primeiro a fazer alguma coisa Entendeu? Porque eu gosto, simplesmente eu gosto de fazer coisas novas que ninguém fez ainda E criar algo novo, mano Ensinar algo novo É É legal Você já assistiu algum anime? Qual o seu preferido? Mano, eu acho que o meu anime preferido é Kimetsu no Yaiba, mano Naruco ou Dragon Ball? Depende, mano Naruco Eu gosto de Naruco pela história A história do Naruco A história e tal O anime bem elaborado e tal Isso Dragon Ball Eu gosto de Dragon Ball pela pancagaria Que é bem OP muito show Tem quem ganha Roblox ou Minecraft? Minecraft, é claro Ou Most Player? Qual é o imposto que eu, mano? É... Cara, eu sei fazer uma farm de abóbora, mano Eu... Ensinei a fazer uma farm de abóbora, se eu não me engano No... Mundo de Redstone Que eu perdi o mapa, mano Você cagou Que era uma série muito boa Que eu gostava O que você acha que ganha? Goku ou Goku Black? Mano, Goku Black é solo Goku Itássia ou Obiko? Depende Se Itássia acertar o Obiko de... De... Primeira Se é o Obiko conseguir desviar Com aquela coisa que sela qualquer coisa O Obiko é selado, obviamente Se o Obiko... Não tiver de espremenido Eu acho que ele ganha Porque ele tem o Kamui E ele é intocável Swap 6 ou Fio 6? Feu 6 Angue... Feu... Cara, o Angue Swap é melhor, velho Fio 6 é muito Fupiscola Gosto do Angue Swap 6, mano Gosto do Angue Swap 6, mano É fofinho o Angue Swap 6, mano É fofinho o Angue Swap 6, mano Talvez, mano Eu tenho... Eu tenho muito... Adam Então eu acho... Não sei se vai dar pra me azugar Mas eu vou tentar Você gosta de brócolis? Não sei nem o que é brócolis Ok... Gosto de anime sim É... Meu Zeniro preferido de anime é... Anime com poderes overpowers e tal Eu gosto de um enrego bom Uma história boa, velho Eu não tenho um Zeniro preferido de anime Eu tenho um tipo preferido de anime Eu gosto de animes com luta É... Momentos... Que a pessoa fica com vontade de chorar Porque algum personagem muito porcante morre Gosto de anime... Que... Tem uma história extremamente boa E conta a história Quanto do lado dos heróis Quanto do lado dos vilão Entendeu? As 5 A resposta é não Eu nunca penso nisso por agora Os filmes favoritos, velho Círculo de Fogo Hipercubo Na Cris Essas coisas Como Crenhar o Seu Gragão Bob Esponza Bob Esponza Mário favorito... Eu só falei Não sei muito esse tipo é de Adam Porque tem muitas variáveis Meu cor favorito também Meu estilo de música Meu estilo de música favorito Eu acho que é eletrônica Porque não... Porque tem muitas possibilidades, mano Eu gosto muito de Band 10 Cara, eu cinco poucos só gaguei a escola Porque... Alonline é muito ruim Muito... 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 Qual o seu jogo favorito com Minecraft? Caralho Quer algum pet? Eu tenho o Meow E o Micel Mas o Meow não sei onde vai ficar mais Fuzil Meow Deve ficar debaixo de alguma coisa Qual o Adam que você mais gostou de fazer? Cara, eu acho que o Adam que eu mais gostei de fazer Foi o... Eu acho que o Apocalipse... Apocalipse Buckets, mano Que ficou muito satisfatório pra mim Muito parecido com o mod, mano E eu ainda vou deixar ele mais parecido com o mod Porque eu descobri esse caso de mentira Que dá pra fazer, mano Será? Vai ficar mais parecido com o mod ainda Vai ficar mais parecido com o mod Vou fazer... Cara, eu não sou de fazer tantos amigos Cara, já, mano Um amigo meu começou a jogar Free Fire E ele foi traído por uma inteligência artificial Será, mano? A Gokrazoi, lá do Pixel Mombed Rock Vocês sabem que o Zen perseguiu lá o programa pra não andar, né? Eles não andam Pois é Do nada, ele começou a jogar Free Fire com ele em promo mundo Do Minecraft A Gokura Joy Saiu correndo atrás dele e atirando flash com eles Um com o... O Gokura Carvalho E depois eles voltaram lá Ficaram lá agrando a casa dele E não gostaram de entrar mais É, foi bem louco Cara, eu gosto muito, velho Tô muito animado pra essa série MCP Ultimate Vai ser muito louco Qual o melhor presente que você já ganhou? Eu acho que o melhor presente que eu já ganhei foi um... Sapinha Pelúcia Não porque é o presente mais caro que eu já ganhei Não porque... É o presente... Tipo... Aqueles presentes gigantescos Mas por que... Tá guardando meu coração, mano? Serão? Sua casa é grande? Não Não sei Não sei, na verdade Eu acho que... Eu falo mal em inglês e espanhol Só tenho irmã, mano Tenho irmão, não Eu sou um parágono meio que pequeno Mano É muito legal Você tá ali nos comentários e algum cara falar Cara, eu consegui fazer um Adam Eu... Não desisti porque... Você me falou que não pode desistir e tal Mano, é muito bom Esse ano eu não sei, mano, se eu passei de ano na escola, velho E os outros eu passei, mas nesse ano... Escolar online é muito ruim, velho Escolar online eu não consigo entender Os professores de... Os professores de escola normal não sabem ensinar online, velho Quem sabe ensinar online é só o cara lá no novo mundo Perê, né? O Are Secreta Esses caras do YouTube O que você fez pra conseguir crescer? Mano, crescendo o YouTube eu tive principalmente muita fé em Deus E... Procuro fazer o que... Não dá pra responder daqui Tá os pontos... Mas... Se eu sair daqui, saio daqui Pergunta pra você como é que eu penso Cara... O meu plano é gravar só o Minecraft Mano, eu preferi o Gekimaxo no Yaiba E... Que eu me gosto de Sige... Sigequim ou Kyojin Cara... Talvez eu continue com o Águia de Pixel Monrival Eu não gosto muito de Águia de Anime Porque Águia de Anime prende a pessoa só em uma coisa, velho De onde você tirou o nome Isoca VSM Games? Mano, Games é de Zogers É... Ok... Isoca VSM é uma abreviação do meu nome Quem é o Elzezotinha Elzezezota Elzezezotinha Que ele é Luiz Guiscava alguma coisa É... Meu nome é Zoca VSM Abreviado Cara... Eu comecei a criar addons Porque simplesmente tinha coisas que eu queria no Minecraft Mas ninguém adicionava por addons Tem muitas vezes que as vezes eu sei como adicionar alguma coisa no Exato Mas... As pessoas não adicionam Não sei porque Preguiça, talvez Vai trazer alguma série? Mano, eu tenho um plano de trazer muitas séries, velho Qual o seu plano para futuros águas? Quero fazer águas revolucionárias Com muita coisa nova e tal Salve para vocês, Luiz BRCraft Salve para você, meu querido Luiz BRCraft Tudo bom? Salve para você, GunCraft5 Tudo bom, mano? Se o player do Minecraft é quadrado, por que a sombra dele tem que circular? Mano, é porque a sombra de alguém é saturada Ela não tem a forma perfeita do que ela é Então, a sombra do Minecraft, pela gravidade do Minecraft ser tão potente Que tudo que entra nele fica quadrado Com o tempo e o mundo virá tão rápido Que nem a luz consegue acompanhar É... Acaba que a sombra fica circular, velho Fica com aparência circular Mas a sombra não é circular Completamente Ela é mais quadradinha Ela não é completamente quadradinha Completamente circular Só que como o mundo tá rogando muito rápido E ele tá rogando em círculos Você... Pessoa não consegue acompanhar Caramba, o futuro do canal O Prekango É... Foca bastante em séries Eu vou continuar fazendo ADOM Mas não Kango postando spoilers E sim postando download Usado indireto Ok... O Magic Craft Um algum que tecnológico, mano Que eu quero fazer Muito tecnológico Cara, um dia que eu tiver dinheiro Pra quem comprar um PC, mano? Quem não quer comprar um PC, mano? Cara, se eu for fazer uma série survival É com ADOS, mano Que eu quero fazer É com ADOS E salve para você de novo GameCraft Cara, essa série tem muita coisa que eu preciso fazer Que eu quero fazer, mano Não tem como falar só em um vídeo Sim, eu penso o FFF Mas não tem como eu ensinar as coisas, entendeu? Porque mais ou menos a pessoa Tem que ter criatividade demais Não dá para ensinar, simplesmente Quando você começa a jogar Minecraft Mano, simplesmente Eu estava lá na escola de boa E no recreio Meu amigo virou para mim e disse Cara Eu tenho um jogo aqui Que tu pode criar a casa Que eu vou dizer o que eu quiser Pode fazer uma rua Que eu vou dizer o que eu quiser Dar a coisa que eu quiser Aí eu... Nossa, mano, manda Entendeu? Simplesmente isso Eu... Eu... Fizia reclamando com ele Que no jogo eu ia construir uma casa Só podia ser de um Z Que eu queria a casa vermelha Mas... Não tinha cor vermelha Eu queria o Keyago Da casa... Azul Mas não tinha cor azul Para Keyago, velho Aí... Às vezes eu queria trocar as coisas E não tinha como, mano Muito... Né, mas... Aí o Minecraft dá, velho Muito show Eu... Eu acho que eu vou separar o X-Cruptilex Do X-Cruptilex Futuramente, mano Fazer... Grid Power E mais uma coisa do tipo Cara, eu... Aprendi... Programado Olhando os outros lados mesmo Cara, eu me inspiro mais que no Jazz Ghost Veio na família Craft Lá Mais no Jazz Ghost E... Veio no Screamer Vinicius Screamer Sabe? Essas pessoas Hum... Cara, eu gosto bastante de como eu crengar o seu dragão Então é isso, família Não tem como responder aqui também, né? Então... Ok, né família? Sim, eu faço a maioria do meu jogu completamente sozinho Mas... Teve tipo... Sessões com o Magic Craft É... É... Que teve uma equipe Sim, o Magic Craft O... Pixelmon Todos os Pixelmon Tiveram equipe Então... É isso, família Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Desculpa que eu não posso responder Mas... Ok? Então... É isso, família Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Falou... Falou... Fui... E... Até a próxima E sim... Pra quem trazer muitas séries Depois do... MC Pia Ultimaco Porque... Eu acho que depois do MC Pia Ultimaco Eu vou ter mais um público Que gosta de assistir séries, entendeu? Então... Falou... 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 Falou...